Na quarta-feira, escolher o relator da lei de abuso de autoridade e chamar para um debate público, para uma sessão temática como nós fazemos aqui no Senado, essas pessoas mais proeminentes que estão debatendo na imprensa. A melhor maneira de colaborar com o processo legislativo e com o aperfeiçoamento institucional é debatendo no legislativo, é colaborando na qualificação do processo legislativo. Então nós vamos chamar essas pessoas, convidá-las e eu espero que eles aceitem vir debater aqui no Senado Federal. Eu vou chamar representantes da Polícia Federal, representantes do Ministério Público, representantes do Judiciário, representantes da Ajufe, que é uma entidade que inclusive publicou notas para que venham discutir aqui, tragam suas razões, digam o que é que não está bom, o que pode melhorar. Isso só aperfeiçoa o processo legislativo. O processo legislativo é isso, é consequência do que acontece na sociedade. E essas pessoas, sem dúvida nenhuma, de lado a lado, vão poder qualificar essa lei que precisa existir no Brasil. Ninguém de bom senso defende o abuso de autoridade. Eu sinceramente não acredito que o juiz Sérgio Moro, que nós celebramos, venha aqui defender o abuso de autoridade, o Delanhol, a Ajufe. Eu não acredito. Mas é importante que eles venham para que a gente possa fazer um debate e qualificar essa lei que será fundamental para o futuro do Brasil. Com as dificuldades que você conhece, nós vamos na quarta-feira indicar o relator, nós vamos na quarta-feira marcar a sessão temática, convidar todos para que venham colaborar com o debate e só a partir daí marcar a votação. Como vocês sabem, a votação pode acontecer até no dia do debate. Se o debate produzir resultados, que o plenário entenda que já está suficientemente esclarecido e preparado para votar. Mas o fundamental é que essa lei e outras sejam apreciadas aqui no Senado Federal antes do final do ano. Imagina o estágio da democracia que nós chegamos. Convidar o juiz Sérgio Moro para discutir sobre um tema transcendental. Claro que com a presença dele, ele vai colaborar no sentido de que nós façamos a melhor lei e alguém perguntar, o senhor não acha que chamar para debater uma provocação? Não acho não. Acho que é importante que ele venha, que o procurador geral venha, que o Supremo que redigiu a proposta mande representantes para que a gente possa fazer uma discussão, um debate público e ao final deliberar sobre essa questão que é muito importante. Não pode ter preconceito contra o processo legislativo. É muito importante que o Delanyol, que o Sérgio Moro, que o Rodrigo Janot se disponham a vir aqui ao Congresso Nacional discutir com relação ao aprimoramento institucional. Eu tenho absoluta certeza que vindo aqui discutir, eles colaborarão muito mais do que ficando discutindo apenas na mídia. A repatriação volta na próxima semana, nós já discutimos bastante esse tema aqui no Senado Federal. Eu ontem indiquei, o plenário recebeu como uma surpresa o senador Romero Juca para ser o relator da matéria com a tarefa de nós votarmos na próxima semana. Essa proposta da repatriação foi a proposta que foi levada ao governo anterior com o objetivo de diminuir o déficit fiscal. No momento em que o governo queria, pasmo, criar a CPMF e apresentava isso como caminho único para o Brasil, nós levamos a repatriação. Que se tivesse tido a segurança jurídica, que eu acredito terá agora na segunda leva, nós teríamos tido quatro CPMFs, cinco CPMFs. Mesmo assim, nós tivemos duas. O que significa dizer que o Brasil está vivo, a sua economia está viva e nós vamos sim recuperar o crescimento da atividade econômica.